Está pensando em aumentar sua coleção? Loja Retro Games Santa Efigênia Especializadas em games dos anos 80 e 90 E para compras online, End Toys For All Site especializado em brinquedos colecionáveis, games e conteúdo geek O site é responsável por fazer as vendas online dos produtos da loja Retro Games Confira os links e contatos na descrição E aí meus amigos, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de entregas gamers Hoje eu tive que percorrer São Paulo inteiro Estou na estação aqui de Pirituba Vim deixar aqui umas coisas para um colega postar, o Edgar do canal Retroteca Ele postar para mim, porque lá onde eu moro não estão mais fazendo carta registrada Aí para o pessoal do Norte e Nordeste, que os frets são muito caros A única alternativa para o pessoal adquirir jogos e preço barato é por carta registrada Então para mim está enviando isso aqui, agora eu tenho que percorrer São Paulo inteiro Atravessar São Paulo, são 3 horas e 20 minutos de viagem para ir e 3 horas e 20 minutos de viagem para voltar para minha casa Olha a correria, estou com algumas aqui, tenho outras aqui na mochila E aproveitando, eu vou também pegar um leilão, um item que eu ganhei de leilão Dele, lá no grupo Top Games Brasil, o melhor grupo que tem aí de games no Facebook Está um dos melhores, que também tem outros, muito bons também E esse grupo eu tenho parceria, então o link do grupo vai estar na descrição, tá bom? Então acompanhe o grupo lá, você que quer iniciar uma coleção aí, não quer pagar tão caro Quer pagar uns valores justos Lá é muito bom, tem esse esquema de leilão aí, que sai muita coisa bem baratinho Donkey Kong, original aí, Million Seller, saiu bem baratinho Frete, carta registrada com 15 reais Beleza? Então vamos ver aí o que eu peguei aí nesse leilão, beleza? Pronto rapaziada, já deixei aqui as coisas Meu, aqui é muito bonito Muito legal aqui, as casas bem bonitinhas A primeira vez que eu viajo de Uber Instalei aqui o Uber e pedi um da estação pra cá Deu 10 reais Agora que eu já peguei as coisas aqui, tá? O que eu peguei aí da caçada, né? Do leilão Chegando em casa eu vou mostrar pra vocês Vai ir à venda, vai ir pra venda isso daqui, tá bom? Vou ficar só com o item e o restante eu vou vender Então fiquem até o final pra saber o que que é Aí agora eu tô esperando o Uber, cara Deu mais... Deu agora 10,71 pra eu voltar pra estação E daqui eu vou lá pra Guayanazes fazer a venda de um controle também E de lá eu vou pra casa Hoje vai ser o dia todo só na correria E pro vídeo não ficar tão pequeno Eu vou mostrar umas outras caçadas que eu fiz na internet Umas aquisições e uns presentes que eu ganhei, tá? Tudo no mesmo vídeo Enquanto eu tô arrumando as coisas aqui na minha cama Fica aí com o restante do vídeo Eu vim mostrar pra vocês aqui uma locadora Eu tô com o dono aqui dessa locadora, o Adailton Ele vai falar pra vocês a história dessa locadora Ela funciona até hoje Tem jogos e tem filmes aqui E tá em Black Friday, hein gente? Já estamos garantindo as coisas aí O The King of Fighters Esse daqui ele me deu de presente E tem umas coisas legais aí pra quem é inscrito do canal Ele tá compensando aqui os itens, hein? E é pertinho aqui, aonde é, Arthur Alvim? É, Benito Itaquera, 2390 Próximo à Avenida de Aricandu É cinco minutos da Aricandu Então gente, esse daqui é o Adailton Ele vai falar um pouquinho aí Da locadora dele hoje em dia aí, né? Que tem jogos e tem filmes, né Adailton? Isso mesmo, senhor Era uma locadora que a gente tá há 15 anos, né? No mercado Era... alugava filmes aí Há sete anos atrás a gente parou de alugar E ficou só vendendo Aí hoje em dia a gente vende filmes e vende jogos Não aluga mais nada, né? Ele transformou o mercado, né? Aí a partir do mês que vem a gente vai parar com os filmes Tá queimando todos os filmes e os Blu-ray Pra trabalhar só com jogos Aí vai colocar mais jogos e tru no lugar Aí já tem uns filmes aqui já, né? Tem mais filme pra lá Aquelas... aquelas prateleiras ali é tudo de filme E tá tudo barato, né? Tá R$1,99 cada filme Qualquer um E tem Blu-ray aqui também Tem Blu-ray? Quantos que tá os Blu-ray aí? Blu-ray qualquer um é R$6,99 Qualquer um É preço único Não tem... Aí vem colecionador, né? Pra comprar as coisas aqui, né? De filme Tá tendo bastante, né? Hoje em dia Isso Colecionador de filme Colecionador de filme, de jogos Tem de tudo um pouco aí Não sei se você falou quanto tempo que tava aqui Então, a gente tem 15 anos a loja E aí... Há 7 anos a gente mudou De locação pra vendas Aí a gente ficou só vendendo E aí depois a gente tava vendendo filmes Começou a trabalhar com jogos E aí agora a gente para Vai parar de trabalhar com filmes Pra colocar o retrô no lugar Tem 4 meses que a gente começou a trabalhar com o retrô Ah, legal Aí ele tava falando aqui pra mim, ó Que tá tendo a Black Friday Vai ser até quando? Até sábado, né? Mais ou menos Até sábado Mas dá pra prorrogar, né? Mais os inscritos do CEDU aí no canal Pode vir que a gente prorroga pra semana que vem também Pra dar tempo de vocês pegarem aí Toda loja tá com 30% de desconto Tem o preço da etiqueta Por exemplo, jogos de PS2 aí tá 49 Aí você vai pagar... 27? 34,99 Jogos de 49 Ah, tá E o de 39 por 27 É 30%, né? 30% em tudo Qualquer produto da loja Aí eu tava... Tem jogos de Wii, de Wii U Tem de Oni Eu tava vendo aqui Tem bastante coisinha retrô também Tem jogos de Xbox clássico Olha que legal aí, ó Fifa Street, cara Nossa PS1 Aí esse daqui sai por quanto? Por 56? Isso Caramba Esse de 49 sai 35 Uhum Tem os joguinhos de Master Tá quase tudo 39 49 sai 35 Tem bastante coisa aqui Aí ele tá agora pegando coisas retrô, né? Pra poder colocar no lugar dos filmes aí Aí tem jogos... Os atuais tem do Oni, ó Que vai sair no máximo de 35 até 84 reais Não passa disso É o valor máximo é 84 reais Caramba, aí sim Caramba, aí sim Qualquer jogo do Oni Tem PS4 do outro lado Que é o mesmo valor De 35 a 49 Aí tem PS3 pra cá E PS4 pra cá, né? Mesma coisa De 35 a 84 Qualquer jogo Aí, gente Não passa de 84 Tá compensando, hein? Tem uns jogos da hora aqui De 34 reais aqui do PS4 Isso, tem bastante joguinhos aí Do PS3 e do Xbox 360 É o seguinte Tem 300 unidades a 34,99 Caramba, muita coisa 300 unidades a 34,99 E o resto todo da loja Com 30% de desconto Qualquer produto Qualquer produto da loja Tem 30% de desconto E olha que bacana aqui, ó Que ele fez aqui em cima Um padrinho nostálgico aí Bem bacana, hein? E vai ter um aí, ó Pros canal do C2, ó Vamos pegar aí uns 15 jogos de Xbox Com 15 de PS3 Aí vamos misturar Quem vier A gente vai fazer 9,99 Ô louco Pode? Pode Pega de baseada aí 9,99 Qualquer um Esses aqui, ó Você pode vir na hora Falar que vinha no canal aí, ó É exclusividade Esses aí pro canal É bom, né? Pôr na coleção Eu vou pegar uns de PS3 ali também, ó Tem de dança Tem de dança Tem de dança aí Põe aí o dança central Ô, dança central é da hora, hein? 9,99 Aí a gente põe aí Aí pessoal Também tem uns de PS3 aqui, ó Pra inscrito do canal do C2 Qualquer um vai ser 9,99 Só falar aqui, viu? Pelo canal do C2 aí, ó 9,99 Aí ele mostrou aqui pra mim, ó É dica vídeo, tá? Aqui é o nome da Da locadora Dica vídeos, tá? Aí tem aí o Facebook Tem Instagram também? Tem O mesmo nome Facebook, Instagram É o mesmo nome Dica vídeos Tudo junto, é, com o carro Aí, ó Quem mora aí na Zona Leste, ó Tá aí mais uma opção, cara E vem porque tá compensando Tem uma parte de joguinho da hora aqui Tudo com 30% aí Sempre tem a promoção da loja Que é uma promoção quase que Direto que a gente faz Que é 300 jogos de PS3 e Xbox 360 A 34,99 cada Só acompanhar pela página aí Que vocês vão ver aí Que sempre tem coisas baratas aí pra vocês, tá bom? Aí, que beleza Muito obrigado A gente trabalha de segunda a sábado E feriados das 10 às 18 horas Ano que vem a gente vai mudar a fachada Mudar tudo aí Pra ficar só a loja de venda A gente vai divulgar Divulgação legal aí pra vocês Beleza, aí sim, hein Valeu Obrigado, Zé Du Pela força, hein É nóis Agora aqui em casa Eu vou mostrar pra vocês aí Tudo que eu consegui Nesses últimos dias, tá? A caçada desse vídeo aí As aquisições Beleza? Eu vou aproveitando aqui o gancho Vou mostrar pra vocês aí Algumas coisas que eu peguei lá Na Dica Vídeos Olha só que bacana Tá tendo o Black Friday lá As promoções Ele me deu aqui Alguns presentes também E, meu Tá compensando pra caramba Esse Fifa Street aqui Acabei pegando lá Tava de 80 reais Saiu por 30 30 reais Aí, ó Bacana, gente Eu jogava muito aí Na época do Play 2 Nossa, Fifa Street Na época Aqui era sensação Eu não curto muito futebol Mas esse aqui era muito legal Que é tipo aqueles Joguinhos de rua, sabe? Lembra muito aqueles Joguinhos de rua Que a gente fazia aqui na Aqui no asfalto mesmo, né? A gente ia montava golzinho De um lado Um golzinho do outro Com as chinelas havaianas E jogava a tarde toda, né? Arrancava a ponta do dedão Chutando o asfalto Era engraçado E quando isso aqui saiu, cara Pra Play 2 Nossa, foi muito legal A gente A gente jogava bastante, né? E é legal que tinha Os craques, né? Da época Tem aí o Ronaldinho Gaúcho Tinha o Messi Tem vários craques aqui Os caras dão vários gibres Vários golaços Legal Jogo muito bom Eu jogava no Play 2 Mas essa versão aqui Que eu peguei do Xbox clássico Que eu quero botar o bichinho aí Xbox clássico Pra funcionar Então eu tô Dando uma moral pra ele Pegando dele, né? Aí, The King of Fighters 13 Ele sabe que eu gosto muito Desse jogo, né? The King of Fighters Ele me deu Ele me deu aí também O Devil May Cry 4 Jogaço, hein? Jogaço Na época Eu joguei no PC Eu não tinha Play 3 Mas eu tinha um PCzinho Eu joguei no PC Muito bom Tá aí, ó Devil May Cry 4 E também eu peguei O Dance Central 3 Porque, gente? Eu gosto muito desse jogo aqui Muito, muito, muito mesmo Eu zerei o 1 O 2 e o 3 O 3 é legal Que ele tem história, né? É bem bacana Esse jogo E eu peguei ele Porque o item que eu peguei Na caçada Foi isso daqui, ó Um Xbox 360 E o Kinect, né? Mas por quê? Por que que eu peguei Um outro Xbox 360 branco Se eu já tenho um aqui, né? Um da coleção Aí, ó Por quê, gente? Bom, esse aqui foi o leilão Do nosso amigo Edgar, tá? Ele tem um canal aí Ele tem um canal aí Retroteca E faz também Vendas, leilões, tá? Esse aqui eu adquiri lá No grupo Top Games Brasil Quando ele tava fazendo Um leilão desse daqui Eu fiquei gamado no Kinect Porque eu tenho aqui, ó O Xbox 360 branco Mas o meu Kinect é o preto É o preto E eu queria, né? Tá fazendo aí O parzinho, né? Com o branco Então eu fui Dei lance lá no leilão Esse aqui saiu 350 reais só Aí eu falei, ó Vou ficar com o Kinect Pra mim E vendo esse outro aqui Junto com o Kinect E preto, né? E o controle também Aí eu fico com um aí Completinho Todo branco Então, gente Eu vou tá vendo aí Um preço bem bacaninha aí, tá? Esse Eu vou ficar ou com esse daqui Que eu ganhei no leilão Ou então com o que já tava ali Já da coleção, tá? Vou ficar com um dos dois aí E o outro eu vou comprar à venda Então eu vou tá fazendo aí O anúncio lá no meu Facebook No Instagram, tá? E no grupo do WhatsApp Que eu tenho também E no grupo Top Games Brasil Vai tá o link de tudo aí Na descrição, gente Se vocês quiserem me acompanhar No Insta No Face O grupo Top Games Brasil O grupo do WhatsApp Aqui do canal também Vai tá tudo na descrição aí, beleza? É os primeiros links É só clicar lá Que vocês vão ver Então hoje a gente vai fazer O teste aí do Kinect E do 360 Tá bom? Esse jogo Dança Central Eu pretendo fazer live dele Só que no YouTube Eles não permitem fazer live Com essas músicas Que tem direitos autorais, né? Então eu vou fazer lá na Twitch, gente Eu tenho um canal lá no Twitch também Sigam lá Que eu vou fazer uma live Só dançando, né? Eu sou bom pra caramba De dançar as músicas da Lady Gaga Fica a dica aí, hein, gente? Quero ver quem dança Melhor que eu, Lady Gaga, hein? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês aqui Alguns presentes aí Da Ana Clara Monalisa Ela que faz lá os prensados, né? Os CDs prensados Olha aí que bacana Os links pra contato dela Também vai tá na descrição Tá bom, gente? Então tá aí, ó Rod Hirsch Do Mega CD Cara, meu Mega CDX ali Ele tem que voltar a funcionar Pra eu poder jogar esses jogos Ela tá dando muitos presentes De Mega CD E eu tô doido pra jogar esses jogos aqui, ó Resident Evil Direct to Scoot Olha aí que bacana, gente Esse daqui é do Play 1, tá? Aí vem aí o manualzinho, ó Ele é em português, tá? Mano, muito bacana, cara A qualidade desses CDs aqui É muito top E eles também fazem uns esquemas lá Pra não danificar, né? O leitor do seu videogame Então eles colocam lá na gravação menor que tem E tal, ó Deixa eu mostrar pra vocês É a mídia prata, tá? Muito bacana, gente Ó, que legal Ó Então mais um joguinho aí De Play 1, né? Obrigado, Ana Clara Obrigado mesmo aí Pelos presentes Tá bom? O link pra contato Caso você tenha interesse em adquirir Umas mídias prensadas assim Vai tá na descrição Ela me passou aqui também, ó Olha aí Aqui é um mapinha, né? Do Resident Evil 3, ó Que bacana Bem bacana, gente Aí veio aqui também uns chaveirinhos Aí, ó Os chaveirinhos Ela dá os chaveirinhos também Pra quem compra com ela, tá bom? Que bacana, hein? Curti Obrigado, obrigado mesmo, Ana Clara Obrigado por mais um presente Aí, gente E aqui é o contato dela, tá? O contato dela e do Miguel Beleza? Precisando de CDs prensados aí, ó De PS1 E SEGA CD Tá aí o contato Pessoal E mais uma aquisição Lá no grupo Top Games Brasil, hein? Esse aqui foi um leilão Que eu ganhei lá E, gente Eu pesquisei no Mercado Livre Esse item aqui Ele tá bem caro Eu paguei 55 reais nesse item Aí teve mais o frete Que deu 35 55 Deu 90 reais tudo, né? 90 reais Pena que o frete Tá tão caro ultimamente, né? Eita Sujei aqui O frete tá muito caro Mas ia sair bem mais barato, né? Se o frete fosse mais baratinho Mas mesmo assim, ó Esse item Ele costuma tá 150 170 180 Eu vi lá no Mercado Livre E eu adquiri por apenas 55 reais, cara Então É aquilo que eu falo pra vocês, né? Os leilões Os grupos de Facebook Compensa demais, cara Compensa muito Vou mostrar pra vocês aí O que que é Isso aqui, gente Ó Esse aqui, ó É o Metal Slug 2 De Neo Geo MVS Aí, ó Bem embaladinho Esse aqui eu peguei com o Tony Tem canal também No YouTube Vou deixar aí na descrição, tá? O canal dele Gente Olha aí, ó Bacana, hein? Vamos testar aí No meu No meu arcade, né? No meu fliperama E depois a gente testa O Xbox também Pra ver se tá funcionando Beleza? Aí, gente Ó O cartucho que fica No meu arcade Esse aqui, ó De 180 jogos 108 jogos em um Aí tem os Taking of Fighters Tem o Metal Slug Tem tudo, cara Agora vou pôr o Metal Slug do leilão Vamos lá Vamos ligar Vamos ligar Vamos ver aí Se vai funcionar certinho Aê, garoto Pegando de primeiro, hein? Metal Slug Metal Slug Aí sim, gente Marco Ah, aqui ele não fala Marco Deixa eu arrumar aqui Pra vocês verem melhor Aí, gente Eu vou jogar nos dois portugues Aqui, hein? Vamos ver Se eu vou conseguir Rapaz, o cérebro da gente buga, mano Não dá, não Mas tá aí, gente Funcionando Tudo certinho Obrigado aí, Tony Games É nóis, mano Agora vamos testar aí, ó O Xbox 360 Peguei um joguinho paralelo Peguei um joguinho paralelo ali Pra gente ver também Se ele é destravado, tá? Vamos lá Liguei aqui o meu controle E ver se vai funcionar aí Ver se vai funcionar aí certinho Aê, ligou, 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 hein? Ixi, eu acho que esse disco aqui Eu acho que esse disco aqui não vai ler não Deixa eu pôr o outro pra ver Não sei se ele é destravado Mas só pra testar o leitor Vamos colocar agora o joguinho original E tudo aí lá Da loja lá, né? Na verdade, da locadora Dica vídeos Aí, tá funcionando de boa Bom, só que o vídeo, né? Eu não vou deixar rolando Com essas músicas aí Que vai dar direitos autorais Beleza? Depois eu vou testar com alguns outros jogos paralelos Só pra ter certeza se ele é original ou não Esse Xbox É porque esses jogos paralelos A gente sabe como que é, né, gente? Uns funcionam Outros não Então, às vezes, o defeito deve estar nos jogos Eita Direitos autorais Ó, o Kinect já tá ali se movendo já Já tá funcionando também Pronto Tá mudo ali Agora pode Gente, esse jogo aqui é top, cara Esse de dança aqui é muito legal Eu lembro que teve uma época Que eu tava ficando gordo Engordando, né? Aí eu perdi bastante calorias Com isso aqui, ó Na época eu tava fazendo frio Tava chovendo Eu não podia correr Porque eu corria, né? Jogava futebol também E fazia corrida Não podia porque tava chovendo Então eu ficava dentro de casa Fazendo exercício com o joguinho de dança Muito bacana Muito legal Então, gente O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado, tá? Um desses Xbox 360 aí Vai tá à venda Então me sigam lá no Instagram No Facebook Entra no grupo Beleza? Vai tá todos os links aí na descrição Tô muito feliz aí com essas aquisições E cara, a coleção só tá melhorando Só tá crescendo Gente, fica todo mundo com Deus aí Um forte abraço Se você assistiu até o final aí Coloca aí nos campos de comentários aí Cedo dançarino aí Só pra mim ver quem tá assistindo até o final Beleza? Um forte abraço aí, gente Até mais, hein? É nóis Deixa o like aí no vídeo aí, beleza? Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho